Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui na continuação da vida de Tiranossauro Rex aqui do Prelude Lembrando que caso você queira entrar no Prelude é só seguir o que diz na descrição Bom, eu já estou aqui na fase sub, eu acabei, enquanto estava dormindo, na verdade eu acabei ficando grande Aqui a gente cresce numa velocidade estrondosa, vocês podem ver que eu já estou com 0.800 de 1 Então não faz muito tempo que eu cresci, opa, pera aí, eu não quero me afastar aqui dos outros, dos meus compatriotas Vamos ficar aqui junto com eles, de boas a gente vai procurar alguma coisa para caçar De repente, pelo menos um dinossauro de médio porte, eu acho que eu aqui e esse outro aqui da minha frente, esse mais pretinho Ele consegue aí capturar de boa pelo menos um alossauro ou um cerato Eita, começou a chover agora, isso indica que a gente não vai poder utilizar o nosso nariz Infelizmente E também, infelizmente, eles não vão poder seguir o nosso rastro, os outros carnívoros Pelo menos, né, os Apex, Espinossauro, Giga, T-Rex, que podem tentar nos caçar aí Outros T-Rex, no caso Vamos seguir aqui então Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa para cá Ninguém está nos seguindo, está tranquilo Eu também não estou com tanta fome Na verdade, eu nem estou com fome Eu devo estar, deixa eu ver aqui rapidão Eu devo estar, ó, 86% É Mais ou menos Mais ou menos Pelo menos com essa chuva a gente não vai precisar tomar água Muito bom Porque ela já hidrata a gente, ela cai na nossa pele E aí a gente não fica seco Muito bom, né Mas em compensação a gente tem que caçar A gente tem um filhotinho que a gente tem que alimentar Eu consegui adquirir aqui a confiança dos outros membros Do filhotinho e desse Rex preto Ó, o Rex foi caçar ali Ó, conseguiu pegar Perfeito Vamos lá, vamos comer Na verdade eu vou deixar ele comer primeiro Vai, se entope E aí eu como depois Eu acho que eu já consegui, é Já conseguiu comer Vamos comer agora a nossa Se eu só olhar para Se tem algo em volta, não Com licença, por favor Deixa eu me alimentar Ele mandou um F aqui Mandou um F para ele Beleza Está chegando outro aqui Mandou também Eu não consigo comer Deixa eu me afastar Eu acho que é o filhotinho Ele está tentando pegar para ele Só carcar Ó, falei Que isso, filhote Guloso Que deselegante Totalmente deselegante Olha aqui, ó O que eu encontrei Deixa eu caçar esse pistacinho aqui Deixa eu pegar ele Vamos lá, vamos lá Aí, caçei Perfeito Vamos comer Esse cara chegou aqui do meu lado Eu acho que ele queria pegar também Aí, vamos deixar para o filhote Porque o filhote tem prioridade Coma Aí, ó Se ele mente Ele já está grandinho até Já se passou alguns dias Desde a última vez Que a gente esteve bem para lá, ó Lá onde está É bem para lá, ó Aquela montanha ali Opa, ele deve ter visto alguma coisa ali Para correr Será que ele viu algo? Será que aqui na frente tem Algum outro dinossauro? Não Já está ficando de noite Então, a gente vai ter que encontrar Logo, logo Um local para ficar E deitar Deixa eu ver Tá, para cá não tem nada Eles vão atravessar ali Então Eu vou atravessar junto com eles Bora Vamos atravessar Vamos lá Vai ser meio perigoso Porque A gente vai perder bastante stamina Então, se chegar o dinossauro do nada A gente vai estar Né Ih, eu não vou poder atravessar agora Vou ter que deitar e recuperar um pouco Beleza Eu vou deitar aqui e recuperar Enquanto eles atravessam Adeus família Tchau Mas me deixando para trás O outro voltou aqui Eu acho que ele está sem stamina também Bom, vou ficar recuperando Depois a gente atravessa E vai para o outro lado A gente encontrou aqui Um Uta Raptor correndo Vamos pegar ele Eu já vou ligar a visão noturna A gente também já atravessou aqui O lagão Na verdade não é um lago, né É um rio Porque Na verdade é o mar Porque ele é grudado com o mar ali Então é mar também Olha, estou indo atrás lá Vamos tentar pegar o Uta Vou tentar ir também Mas eu acho que eu não vou alcançar Porque eu estou sem stamina A travessia foi sinistrinha E também a gente não vai alcançar A velocidade de um Uta Raptor, né Por favor Se bem que eu acho que era filhote Então de repente a gente consiga pegar Não sei se era filhote, né Mas Juvenil Nosso objetivo agora É ir em umas cachoeiras Que tem ali para o lado Olha, vem para lá Vamos tentar chegar lá Olha, eles pegaram Conseguiram pegar Mas, ah E eu aqui duvidando Da capacidade Capaz Nunca critiquei Nunca critiquei Aqui, olha Pegaram mesmo O que é isso, Herrera? Ah, era um carno Era um carno Não era um Uta Ah, por isso Pronto Vamos se alimentar agora Perfeito Agora eu como aqui E a gente já vai Em direção As cachoeiras Eu também já estou Oitocentos e vinte e seis Eu queria estar novecentos e pouco Mas a gente não está Ele está Oitocentos e vinte e seis Então ainda falta um pouquinho Para a gente crescer Eu vou deitar do lado Recuperar a minha estamina E depois que acabar a carcaça A gente vai Em direção às cachoeiras A gente chegou aqui no laguinho Lá do outro lado Eu acabei de presenciar Um velo atacando Um piscitaco Aqui estão os outros dois Estão descansando Enquanto isso Eu vou caçar alguma coisa Aqui, rapidão Vamos lá Deixa eu correr ali E pegar aquele velo Que acabou de pegar o piscitaco Vamos lá Espera aí Eita, tem uma ava ali também Volta aqui Volta aqui Vem aqui Vou pegar Ah, é meu Aí, peguei Consegui Caraca, quase não consegui pegar Esse carnívoro aqui Fica atacando o nosso território O que ele pensa que é? Deixa eu me alimentar Pronto Beleza A gente já está ficando adulto Então eu vou ter que Daqui a pouco Me despedir deles Vou ter que me afastar Porque eu já estou ficando grande E a gente não pode ficar próximo Por enquanto a gente pode Mas daqui a pouquinho A gente não vai poder mais Então eu já vou fazer assim Eu vou me afastar já deles Vou deixar eles para lá Só vou caçar esse ava Antes Rapidão Já dei uma mordida Vem aqui Vem aqui Ava Vem aqui Vou ter que pegar Não Aí, pronto Beleza Eu estou com fome também Isso aqui vai ser Muito útil Perfeito Vamos nos alimentar bastante Ficar cheio aqui O outro lá Provavelmente vai vir aqui Comer, será? Talvez Bom Eu já vou tomar água aqui E já vou me despedir deles Valeu, 8x Obrigado por tudo Já mandei aqui um para ele Vou mandar Mandei amizade também Valeu Vou sair já aqui Vamos nos afastar E procurar agora Uma fêmea Assim que a gente chegar Na fase adulta Eu vou correr para cá Entrar no meio do mato Afastar dele Aí, ó Daqui a pouquinho A gente já está grandão Estamos 868 Daqui a pouco A gente tem que se afastar, galera Não tem o que fazer A gente tem que sair Vamos lá Vamos correr Vamos correr E achar um local Para a gente ficar E esperar nessa chuva Pelo menos passar Vamos embora Agora eu já me afastei Bastante daqueles outros Tiranossauros Vamos seguir uma vida Nômade Solitária Até chegar a fase adulta Onde a gente vai procurar Uma fêmea Para acasalar Por enquanto A gente está aqui, né De boa A gente já vai crescer Falta bem pouquinho Quase no 900 ali Claro que ainda tem um tempo Até chegar mesmo Na fase adulta De fato Mas por enquanto A gente já vai aprendendo A caçar Sozinho E solitariamente Vamos lá Vamos ver se a gente acha Algum pequeno dinossauro Para a gente caçar Eu também não posso ficar Em campo aberto Que é muito perigoso O bom que está chovendo E ninguém pode seguir Os nossos rastros Pelo menos isso Vamos lá Aqui na frente Eu já não estou vendo nada É difícil Porque até para a gente Começa a ser mais complicado De caçar Já que a gente não sente o cheiro Vamos lá Vamos continuar correndo aqui Talvez a gente dê sorte Eu também não posso Gastar muito estamina Tem que Ficar de olho nisso Tá Aqui tem mais Uma praia Bem grande Ali tem um lago Na real Acho que não é o lago É a continuação do mar Essa chuva Ela está meio caótica Então Eu acho que é melhor A gente deitar Em algum local Aqui dentro Dessa floresta E descansar E esperar A gente já ficar grande Bom Eu vou dormir aqui Um pouquinho Então Eu já vou me despedir De vocês Obrigado por terem assistido Até o próximo episódio Provavelmente Eu já vou estar adulto Então vocês aguardem Eletrizantes Caçadas E provavelmente Agora a gente vai se meter Em grandes perigos Mesmo Porque a nossa vida De T-Rex Começa A partir de agora Valeu Então Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Facebook Instagram E Twitter Na descrição Também no Discord A gente está tendo tirinhas aí Por favor Entrem nele Que vocês vão ver E vão se divertir Achar muito engraçado Valeu então A todos Muito obrigado Por ter assistido Até mais E tchau Fui